Seja bem-vindo a mais um vídeo trazendo as últimas notícias do Galo hoje. Peço que deixe o like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para ficar bem informado com tudo o que rola nos bastidores do Galão da Massa. A temporada de 2023 começou com problemas para o Atlético, a situação econômica está complicada. O Galo contava com a venda do restante do shopping para quitar algumas dívidas. O recuo da Multiplan em adquirir os 49,9% caiu com uma bomba na torcida do Galo. Só que agora surge uma esperança. O clube chegou em um acordo com a Multiplan e vendeu 24,95% para ela no valor de 170 milhões de reais. E agora surge notícias de que o clube já tem outros dois possíveis compradores para o restante. Até agora as negociações seguem e o clube não revela quem seria esses interessados. Mas o que era visto como incerteza já passa a ser visto com uma certa tranquilidade. Tomara que o Galo consiga resolver isso o quanto antes possível. Deixe o seu like e inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar bem informado com tudo dos bastidores do Atlético Mineiro.